E aí pessoal, beleza? Bem-vindo aqui com mais um Poço! E falando em Poço, você já assistiu o filme O Poço? Aconteceu uma coisa interessante. Eu assisti o filme O Poço e gostei muito. Tem na Netflix e tal. Até... E eu tava num almoço com o meu tio, Ney e a minha tia Sandra. Eu ia falar assim, você já assistiu o filme O Poço? Pra falar assim, caraca, o filme O Poço é muito irado, eu curti muito. E daí eles falaram assim, já assisti, é um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Eu odiei. Chegou na metade e já tive que pular, não consegui assistir até o final. Daí eu pensei, caraca, que bom que eu não comentei nada. Mas eu gostei, galera. Gostei bastante do Poço e a gente tá aqui no Poço agora. Mas é um Poço um pouco diferente daqui, viu? Esse Poço aqui não parece com o Poço do filme. A gente já achou até comida aqui? Esse daqui parece um Poço um pouco mais amistoso. Cara, e o meu jogo tá bugado, velho. Eu tô ouvindo barulho de vento, eu tô dentro de uma caverna, não era pra ter barulho de vento. Talvez se eu reiniciar o PC isso pare. Talvez. Pra vocês... Oh, tem um baú ali. Não parece tanto, porque eu abaixo o som do jogo na gravação. Mas pra mim tá alto. Legal, legal, legal. Quer dizer, legal o que tem no baú, porque tem uns cadáveres aqui falecidos que não é legal, né, cara? É triste. E seja lá o que matou eles, pode me matar também. Então é perigoso, hein? Vamos aí aqui com cautela. E eu tranquilo que nem um grilo. De boa na lagoa, de leve na neve. Suave. Oh, olha aqui, armadilha. Vamos assustar essa armadilha. Ah, aí, ó. Se você não fica com os olhos abertos, você pode levar uma espetada aqui, pessoal. Ai, ai, que susto! Holy shit. Beleza, deixa eu pegar aqui o meu machadão. Porque você vai falecer, maluco. Vai falecer. Não, ele é fraco, ele é fraco. Esse cara aqui eu consigo solar. Nossa! Deu um double hit. Uou! Cortei a perna, cortei a cabeça. Top. Mas esse cara apareceu do nada. Eu fiquei assustado. Isso não pode não, velho. Tô aqui andando de boa. De repente, ele pula desse buraco aqui, né? Uou, nossa! Se liga! Não, parece que a gente tá caindo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. A Thay falou assim, é claro que é você que eu amo. Muito obrigado. Fico feliz, fico aliviado. Cara, eu tô me sentindo caindo aqui. Tá vendo? Eu tô caindo. Olha aqui. Pum! Sabe, já tirou o hipercubo? É um filme de terror. Não assista, tá? Se você tiver menos de 109 anos, não assiste. Esse filme é muito terrível. Mas eu tô com uma sensação de queda incrível aqui, ó. Eu não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa do que eu, tá, pessoal? Olha aqui. Aqui parece normal. Pra mim é normal. Mas quando eu chego aqui, parece que eu vou... Cair lá. É uma ilusão idiota isso daqui. Na moralzera mesmo. Olha só. Nossa, é meu corpo, meu... Ai! Que angústia! Ai! Nossa, mano. Tá me dando uma aflição isso daqui. Ai, aqui eu vou cair. Não, aqui eu vou cair na moralzera. Holy shit! Que aflição! Que aflição! Uou! Que irado! Cara, muito irado. Eu nunca vim aqui no Skyrim. Esse lugar aqui, né? Ilusão idiota. What the fuck is this? Eu nunca vim nesse lugar aqui no Skyrim. Deixa eu pular aqui. Nossa, que lugar top é esse? Aí uma Luquete lá embaixo. Mas vocês sentiram a mesma sensação que eu, pessoal? Oita! Errou! Ai! Acertou! Não, esse aqui não é sucesso, não. Esse aqui é uma armadilha. Deixa eu ver o que ela aciona. Uau! Flechada! Tem... Aí! Uma Luquete aqui! Não, 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 não. Não, ruim, ruim, ruim. Ruim? Ruim, muito ruim. Eu vou esperar ele chegar perto pra eu matar ele com o machado. Mas é a Ray. Cadê a Ray? Opa, tá chegando. Vou usar o poder e pular. Pulei! Toma! Falece ali. Caraca, mais um hit eu morro. Mais um hit eu morro. Mais um hit eu morro. Toma! Nossa, quase eu faleci. Quase que fui pra vala. Deixa eu usar vida. Cara, eu gosto de jogar no lendário. Dá uma sensação muito mais de desafio aqui no Skyrim. É legal, é bem divertido. Mas o ruim é que eu tenho que ficar sabendo o tempo inteiro. Porque eu nunca sei em que circunstância eu vou morrer. Porque eu sei que eu... Ei! Esse negócio tá girando muito massa. E faz um barulhinho bem gostosinho. Deixa eu pular aqui. What the fuck? What the fuck is that? Oh, shit! Uma aranha gigante. Não! Vai falecer, hein? Aranha gigante. Se eu te pego, eu te mato. Caraca, perigusão, hein, maluca? Oh, shit! E aí? Aranha! Tem um inimigo... Ou embaixo dele, ou em cima. Não sei. Deixa eu molhar meus pés aqui, ó. Olha só. A gente molhando os pés aqui, ó. Aranha! Ali vai ser um bichão dali. Deixa eu ver se eu tirar lá e matou ele. Não. Deixa eu pegar meu machado. Quando ele pular, eu quero arregaçar ele na porrada. Não, quando o cara pular dali, já era pra ele. Vai falecer na hora. Pula aí então, maluco. Pula aqui então. Vem. Vem se você... Aí, ó. Já era. Falece. Falece. Eu tava esperando você. Agora eu tô ligado que vocês saem desse lugar ali e vocês nunca mais vão me pegar. Toma na cabeça. Ai! Não, 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 não. Não, foge. Foge, 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 foge. Ah, não. Não. Eu tava brincando. Eu sou da paz. Sai fora. Ray. Ray, me protege. Que susto. Que susto. Eu tava de boa... É... Mais ou menos. Eu tava matando uma pessoa. Mas, tipo assim, de leve, entendeu? Tipo, na brincadeira. Eu tô te matando, mas não é de verdade. De verdade. Não é, tipo... Um assassinato. É só uma... Morte. Entendeu? Não é pra levar a sério. É uma parada meio assim. O cara chegou na ousadinha mesmo e já foi desferindo os ataques, cara. Sem, tipo... Dialogar, né? Daí... Daí eu fico triste. Daí eu choro. Falando em chorar, eu vou chorar se eu morrer e não salvar. Tentou de salvar aqui, né? E aí? Vai pular algum bicho daqui? Vai pular um bicho daqui? Que luz é essa daqui? É uma luz cintilante. Ali... Da... Ai, ai, ai! Ai, caramba! Que susto! Não, tô lento! Não consigo fugir! Me deixa fugir! Não! Não, 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 não! Foca em outro! Eu falei! Tem que salvar! Tem que salvar! Tem que salvar o... Ah, não! Cara! Ah... Ah... Alô? Ah, é! Tá brincando! Vem cá, Ray! Vem que eu aprendi dessa vez! Calma aí! Ray tá lá? Tá, tá lá! Legal, legal! Agora eu consigo vir por trás! E daí por trás eu consigo matar essas pessoas! Cara fácil! Nossa, eles são fortes até! Tem um fraco e um forte! Os magos sempre são fortes! É incrível! É incrível como os magos ou os carinhos aqui são tenebrosamente fortes! Mas já era! Quando eu pego por trás não tem choro não, cara! Os caras só falecem! Obter um pouco de cinzas de vampiro! Olha, era uma missão! Espada Falmer! Tá da hora! E aí? Isso aqui é um baú? Não! É só uma cerca! De uma parede abstrata! E aí? Olá, todo mundo! Todo mundo é f***ing handsome! E eu tô achando assim... Agora cadê o Sora pra falar? Eu já falei que esse jogo, ele tem gráficos lindos? Porque olha que cenário maravilhoso esse daqui, gente! Vai, 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 vai! Foca nela! Foca nela! Que eu vou pegar você e... Toma! Toma! Sai fora, aranha! Não me foca! Não me foca! Isso! Agora já era, aranha! Deixa eu matar a aranha pequena aqui também! Já era, velho! Faleceu! Esse cara só tinha umas tranqueiras mesmo! Uou! Olha esse robô gigante! Tem um robô gigante caído aqui! A gente encontrou umas ruínas muito iradas! Muito iradas mesmo! E essa porta aqui de ouro, cara! Uou! A gente vai pra um templo xeribi! Será que a gente vai encontrar um deus ou uma parede assim dentro dessa porta ali? Não sei! Talvez esse aqui fosse os guardiões... Esse aqui deve ser o guardião do templo! Esse cara aqui tá morto, ó! Deve ser o guardião do templo antigo! Será que quando a gente abrir a porta esse cara vai levantar? Vamos descobrir isso! Mas é claro que no próximo episódio! Então, vem comigo! Até você! Tchau! Tchau, tchau!